Oi gente, isso aqui era pra ser o comecinho do vlog de escola, mas eu não acordo de bom humor Eu acordo, mas tem meus dias, então sei lá se eu vou estar nesses dias, mas se eu não acordar de bom humor amanhã Então eu já gravei esse comecinho de vídeo, um beijo Eu só tenho um recadinho pra vocês, que é pra você deixar o like, que o YouTube tá ruim, entendeu? Então a galera que tá com o sininho, deixa o like, deixa o like E esse é um vlog, na minha maravilhosa, esquisita, perfeita escola No outro dia Bom dia Eu não queria ir pra escola Mas como eu estou... Ah, mas você vai ficar martelando de manhã Vai ferrar Eu quero ir pra escola Vou pegar meu material aqui Vambora Tô com tudo agora Não sei, quem já acorda feliz com a escola, né? Quem que inventou a escola? Quem foi? A pessoa? Falou assim, não A escola vai ser uma coisa boa A escola vai orientar os jovens A escola serve pra criar intriga, pra criar depressão Sei lá, porque não sai A inteligência de lá, não Eu nunca vi tanta gente burra num lugar só Tô pronto Vamos testar uma coisa? Vamos Alô Alô Que eu não sei gravar vlog Meus vlogs são uma bosta Esse é o dia de manhã numa escola De gente pobre Olha ele ali Luciano, é grande Foi um bar aqui assim, né? O homem de ferro é muito alto O homem de ferro é muito alto Pesão Ele é mais alto Ela não sabe mais Eu tenho retardado Ai menina, repreende Levanta a mão, vai Sangue de Jesus O professor também revoltado hoje Não sei Não tô entendendo É isso Mas já é cedo esse povo vindo aqui fazer patifaria Olha, olha você, vem aqui Falei, não é da minha sala Nem é Temos aqui Um mamífero muito interessante Fazer O que vocês fizeram não na quarta-feira passado Que foi feriado Mas volta a clara-feira Tudo bem? Então vamos lá Começou Mas respondeu pela metade Teve um arquivo que não respondeu Perdeu a atenção Conseguiu? Esse é o tipo de louco que tem na escola Escondeu pela metade Olha no cotovelo Ninguém aguenta Também, tá muito bem pelo, cara Eu não gosto de pelo Olha quanta gente Metade é dormindo, ó Quem estuda de verdade O povo louco Chegou a hora do recreio Mãe, não é em quarta? Hã? Não é em quarta? Não, não é da manhã Meu recreio, ele restou por duas partes A hora de comer E a hora de ficar pensando na vida Eu tô na primeira fase Pô, tá louco? Não acha o lugar pra me sentar O que é esse prato? O melhor é que a Nani mandou no grupo ontem Ah, Nani, o cara paredeu no vídeo Eu pensei que eu estava no pique Só que hoje eu acordei com uma cara Toda gente não tem o que eu mostrar no vídeo É isso Vocês vivem na minha casa Ou se tiver mais alguma coisa interessante Pra me gravar aqui na escola Eu gravo pra vocês Se tivesse uma briga, mas ninguém Daí ia ser legal Eu gravei treta nesse lugar Oi, Edel, não fica bravo não Que ele não vale nada Oi? Estão usando os microfones Isso aí, Edel Só o casóio dele É, o casóio era... Não, cara! Oi 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 Acabaram de brigar. Acabaram de brigar. Tá cheio de brigar. Deixa o like se você gostou do vídeo. Eu esqueci de finalizar ele na escola. Mas muito obrigado por ter assistido. E deixa o like se não vai te notificar. Beijo.